E aí, meu povo? Bora lá pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, a gente tá arrumando aí nossa mudança. Como vocês viram na capa, né? A gente tá aqui, já tá organizando. Essa aqui, pessoal, era a nossa casa aqui na rua. Essa casa, ela entrou no negócio da terra, né? Como vocês já estão sabendo. Graças a Deus aí a gente conseguiu comprar a tão sonhada fazenda. E agora, ó, tamo desocupando a casa aqui, ó. Já tem bagunça pra todo lado. Já desmontamos trem ali, ó. O Jefferson já tá ali. Bora, né, meu amor? Pegado. Tamo pegado, menino. Hoje. Tem trabalho, viu, pessoal? Nossa senhora, tem um ventinho, né? Um vapor mesmo, porque, nossa, aqui tá quente. Pessoal, quente, quente mesmo. Mas aí, ó, a gente já desmontou umas coisas aí, ó. Já tem mala, é bolsa, é pra todo canto tem trem aí, ó. Aí nós estamos arrumando tudo certinho pra a gente tá levando. Como vocês sabem, pessoal, lá na nossa terra não tem casa. Aí, por enquanto, a gente vai tá morando lá no sítio Ataíde. Então, a gente tá arrumando nossa mudança aqui pra levar lá pro sítio Ataíde. Então, bora lá, né? Vamos cuidar, porque tem muita coisa pra gente arrumar, viu? Quando tiver colocando no carro, eu volto a filmar aí pra vocês. É, pessoal, a mudança já tá tudo organizada aqui. Agora vamos carregar lá pro sítio Ataíde. Agora que é a hora da manhã. Olha as coisas. As coisas vão abrir. Tem a chuva aqui dentro. Quase tudo, né? Porque já tem mais coisa lá. Meio que a mudança não é boa, não, viu? Olha aqui fora, como é que ela tá. Eu desemprega a coisa, a gente nem sabia que tinha. É. A manhã é pra ter que dar uma estreia nesse diário. Só essa caixa aí já era. Hoje é. Agora vamos botar a bolsa. Vamos lá, pegar mais caixas. Vai ficar aí, sim, né? 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 É duas bolsas iguais? É, nós pegamos uma emprestada da Mata, assim, mãe. É, Gabi, emprestada da Mata. Sabia que eu peguei lá no Itaiatei, não sabe. Rapaz, do céu. Coitada, nem sabe dessa bolsa mais. Quer lixo? Não. Não é casado. Não botou a placa lá, ó. Olha lá, não sabe. Tem que etiquetar, mas a organização é tudo. Sim, bora, pessoal. O caminhonete já tá lotado de trem. Pra cá tem uma manguinha aqui, ó. Tô levando um trem aqui que pode quebrar na mão. Bora, bora. A pipa não pode estar aqui, mas a nossa pilota de fuga tá ali. Ai, ai. Tá prendendo. Tá prendendo, não. Já prendeu. Pendeu por esses dias aí. Mas tá sabendo andar. Olha aqui. Tá cheio de trem. Ali tem mais trem. Não. Bora. É, pessoal. No início do vídeo aí, ó. Vocês viram a gente mexendo com nossa mudança aqui. Aí, pessoal. Acabou que a gente trouxe as coisas aqui pra casa da minha mãe. Aí, agora, a gente tá levando as coisas pra fazenda. A gente tava... A gente trouxe o grosso aqui, né? Pra casa de mãe. E a gente tava meio forasteira aí. Ficando lá na fazenda xodó. 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 Aí, agora, pessoal. A gente tá indo de Malicuia lá pro sítio Ataíde. É lá que vai ser nossa nova residência. Ai, ai. Um bocado de coisa, pessoal. Já até levou. Sofá mesmo. Pai já levou. A gente foi aproveitando as viagens, né? Com as viagens que iam lá pra Pombau, que pai ia de carro. A gente aproveitava e colocava umas coisas pra levar. E agora, vamos levar a geladeira. E na outra viagem, a gente vai tá levando o freezer. A gente comprou um freezer, pessoal. Porque a gente não tinha freezer. Aqui na rua, né? Não tem muita necessidade de ter freezer. Só que, como a gente vai lá pro sítio Ataíde, é muito bom ter freezer. Porque é muito longe. Se você tem noção, é... Daqui lá, eu acho que dá 100km. Então, você mata um porco. Mata um gado, alguma coisa assim. Aí, o freezer da geladeira não dá. Então, a gente comprou um freezer também. Mas, a princípio, vamos levar só a geladeira aí. Aí, a próxima viagem, vamos levar o freezer. É bagagem, não? Gasolina. Pra gente ficar lá rodando, olhando os gados. Quem tem gado no aluguel, não vamos tá olhando também. A papita correu pra lá, ó. E... Água, pessoal. Vamos sair daqui, menino. Só Deus sabe que hora que nós vamos chegar, hein, amor? Tanado. Jeff tá uniformizado aí, ó. Camisa Zona Top, menino. Lá do canal Xingu Rural, ó. Do Edivaldo, o corretor. Ele fez a uniforme aí. Ele deu um pra Jeff e deu um pra mim. Olha aí, pra vocês verem como é que ficou chique. Olha o cara aí, menino. Figurando o trairãozão. Ficou top a camisa dele, viu? Chique mesmo. Eu queria esse trairão, assim. É o quê? Tu pegou esse trairão? Ei, Edivaldo. Tu podia falar que esse trairão foi eu que peguei? Rapaz, tu pára dansear o cara. Mas ficou top. Me fome, ó. Ficou chique, viu? Xingu Rural. Xingu Rural. Quem quiser comprar fazenda aí top aqui no São Félix do Xingu, nele é o cara, viu? Muitas fazendas aí top. Uns filmagens bem bacanas. É isso aí, pessoal. Bora. A chuva não tá querendo deixar nós ir não, mas vamos agasalhando aí aos pouquinhos. Aí, pessoal, a gente também não vai abandonar a fazenda Xodó e pai não. A gente vai estar sempre junto e misturado aí. Tanto a gente indo pra fazenda Xodó, como o pai, eita, deu um relâmpago forte, como o pai indo lá pro sítio Ataíde também. E Fernanda também. A gente tá sempre junto aí. Roupa agora, rapaz do céu. É bagagem. A caminhonete virou um baú. E a chuva continua. É, pessoal, caiu água com gosto, viu? Ó lá. Ó, Jeff, onde é que tá lá? Agora, pessoal, eu e o Margex, a gente já ia de moto, né? Porque a gente vai ficar lá, né? O pai vai voltar na caminhonete. Aí, pra gente ir, agora já é seis horas. Pra gente ir de moto, chovendo assim, não vai ser bom pra gente. Então a gente vai deixar pra sair de madrugada. O pai disse que vai hoje. Eita, mas deu um relâmpago que eu arrumaria. Aí, o pai disse que vai hoje, porque de carro é mais tranquilo, né? Aí, nós vamos só amanhã. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá a bagunça já de coisa nossa. É, pessoal, a situação do carro. E mãe tá empurrando mais coisa, hein, mãe? Olha. Ah, moleque. Olha a mãe aí. Eita, menino. Olha lá. Já deixaram a corra por baixo, foi? Olha a altura da carga. Menino do céu. Vamos embora, vamos embora. Aí, pai, precisou ir lá comprar outro pedaço de lona, pessoal. Porque a lona ficou um pouco curta. Agora vamos lá amarrar. Prontinho, pessoal. Carga feita aí, ó. Uma amarrada. Agora, pai mais mãe aí, ó. Vai seguir viagem. E eu, mais de afinal, vamos amanhã. Igual eu expliquei pra vocês. A gente tá de moto. E nesse tempo chuvoso aí de moto, é bem mais ruim pra tá andando. Mas ficou bem amarrada aí, ó. Se Deus quiser, vai chegar tudo bem lá, ó. E vou estar mostrando aí pra vocês nossas novas instalações, né? Jeff já vem chegando com mais coisa. Esse carro tá igual coração de mãe. Sempre cabe mais um pouquinho de alguma coisa. Eita, menino. Olha só. Aí, pessoal. Agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O nosso lar. Nossa casa. Agora vai ser aqui, ó. Num sítio Ataíde. Como vocês viram aí, a gente fez a mudança. Aquele dia, pai, chegou. Era meia-noite e pouca. Eu deixei pra sair no outro dia mais dessa. E aí, a gente trouxe as coisas aqui. Mãe deu uma força danada aí, ó. Tava um monte de bagunça aí. Um monte de caixa. Ela tirou tudo. Mãe mais pai aí mesmo. Só Deus pra pagar. Tanto que eles ajudam a gente. Pai mais mãe é a melhor coisa aí, né? Nas nossas vidas. Aí, pessoal. Agora eu vou mostrar a casa aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Tem dois quartos. É a sala. E um lugar que seria pra ser a cozinha. Mas aí a gente não utiliza como cozinha. A cozinha a gente utiliza ali na frente, ó. A casinha era muito boa, pessoal. A casinha de material. Só a cozinha aqui que não é de material. Mas mesmo assim, é muito boa. Vocês não reparam as baguncinhas que tem aí, não, pessoal? Porque a gente ainda tá colocando os trem no eixo, ó. Aqui é a cozinha. Mãe da casa aí, eu tudo aí, ó. Aqui já tinha coisas, né, pessoal? Porque, no caso, pai mais mãe, eles vêm pra cá. A gente vinha pra cá. Já tinha as coisas tudo. Aí, a gente deixou as coisas que tinha. Colocou as coisas nossas. E foi incrementando aí, ó. Mas aí ficou muito bom. Mãe organizou tudo aí, ó. Mãe ajudou a gente bastante. E no dia que trouxe a mudança, a gente foi... Ó, bebedorzinho. No dia que trouxe a mudança, pessoal, a gente foi atrás da anubilha lá. Aí, acabou que... É, não ia nem dar tempo de eu mexer. Só que aqui na sala, ó, tava um monte de caixa com mudança. É, um monte de coisa. E mãe pegou e arrumou tudinho aí pra gente. Graças a Deus, mãe, deu essa força aí. Aí, aqui tem duas geladeiras. A queda de lá, né, que já tinha aqui. Aí, tem essa geladeira, a nossa geladeira. Aí, abri a janela aqui também. Aí, aqui, ó. Esse espaço aqui seria pra cozinha. Mas aí, fica muito apertadinho. A gente não colocou de cozinha. Aí, aqui, a sala. A sala já é rebocada, ó. Acaso, tá faltando rebocar uma parte, mas já tem um pouco de reboco. Uma redinha, né, pra dar um descanso. Notebook de Jeff, onde eu edito os vídeos aí, ó. Aí, aqui, já é a porta da frente aí da casa, ó. Aí, tem esse outro quarto aqui, pessoal, que seria um quarto de visita. Que agora tá sendo um quartinho aí meio que da bagunça. Porque o que tinha de coisa que tava na sala, coisa nossa, a gente pegou e colocou aqui. Coisas que a gente não tá utilizando, né, ó. Tem que ter duas bolsas ali, com lençol, roupa aqui. A televisão tá aqui, a televisão ainda vamos colocar. Tem umas caixas ali, ó. Tem parte do nosso guarda-roupa, que a gente não montou o guarda-roupa ainda. Mas, tamo ajeitando. Um pouquinho aí, vai se organizando tudo. A máquina de lavar. Mostrando pra vocês aí, tudinho aqui da nossa... Do nosso novo lar. Aí, aqui, pessoal, o nosso quarto, ó. Ele aqui era o quarto de pai. Aí, agora, a gente tomou o oposto. Que é igual eu falei pra vocês. Pai, ele vinha aqui, ó, uma, duas vezes na semana só pra olhar o gado. E já retornava lá pra fazenda xodó. Então, aqui quase não ficava, gente. Então, agora aqui, ó, nosso quarto. As coisas ainda estão aí, ó. As roupas. Porque não deu de trazer o guarda-roupa. A gente ainda vai trazer o guarda-roupa. Vai montar o guarda-roupa. E a nossa cama também. Essa cama aqui é de pai. A gente vai botar ela no quarto de lá. E vamos montar a nossa aqui, ó. Tem até a cabeceira dela ali, ó. Aí, a gente vai montar ela. E colocar o guarda-roupa aqui também. Aqui. Nossas câmeras. E é isso, pessoal. Essa aqui, ó. É nossa casa agora. Se Deus quiser, logo aí a gente vai tá... Ou construindo uma lá na Águas Claras. Ou tem uma novidade aí pra vocês também. Vamos guardar aí que vai ter uma novidade pra vocês. Vocês vão descobrir. É logo. Aí, aqui, pessoal. O quintal, ó. Ele é muito grande, ó. Como tem pouco tempo que a gente chegou. É... Não deu nem tempo da gente mexer muito ainda. Ó. Baixinho tá até... Baixinho tá aqui, ó. Fazendo serviços aí. Ele tá jogando os herbicidas aí nos pastos. Roçando. É tudo ele que tá fazendo aí. Aí, aqui, ó. Hoje, vou começar a rastelar esse quintal. O quintal é bastante grande, ó. Aí, vamos podar essa grama. Aqui tava tudo sem mato, pessoal. Que jogou o veneno aqui pra matar esse mato. Tava tudo sem. Mas o mato cresce rápido demais da conta. Eu já capinei aqui, ó. Ao redor de... Ao redor desses três pésinhos de jaboticaba, ó. Porque aonde tem os pés de planta, não pode jogar o veneno, né. Então, eu tô rastelando aí. Aí, quanto? Jefferson joga o veneno. Jefferson já tá ali na peleja, viu? E aí, meu amor? Como é que tá a missão aí? Ó lá. Jefferson tá jogando o veneno aí. E aí? E aí? E aí? Só nos trabalhos. Firme, né? Não, é limpado no quintal. É. Isso aqui, pessoal. A gente quer manter sempre limpinho aí. É porque esses mato crescem muito rápido, né. Mas aí, ó. Jefferson vai jogar veneno aí em tudo. Só não vai jogar ao redor das plantas, né. Igual eu falei pra vocês, ó. Ah, é verdade, pessoal. E aqui nós vamos tá fazendo horta. Vamos tá plantando um bocado de fruta também. Verdura aí. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante aí dos vídeos que estão por vir. É verdade. Eu falo muito assim, muita variedade, né. A gente quer plantar abóbora, tomate, alface, muita coisinha. Só que só pra consumo nosso mesmo. Vou terminar de mostrar o quintal aí pra vocês. Aqui, pessoal, era uma hortozinha antigamente. Só que nós não vamos fazer aqui, porque aqui junta muita água. Então, vamos tá mudando essa horta de local. Ó, e pra vocês verem, ó. Aqui tem pé de laranja, ó. Como é que tá carregadinho. Um pé de laranja. Um pé de cajazinha aqui também, ó. Super carregado. Tem um pezinho de limão. Dois pezinhos de limão. E olha só o tanto de limão que tem. Tá perdendo limão aqui, viu. Ó lá, ó. Aquele de lá também, muito limão. Muito limão mesmo. E, olha só. Hum, menino. Tem até um feijãozinho catador, pessoal. Tá precisando limpar também. É igual eu falei pra vocês. É, tinha jogado o veneno aqui, tinha matado toda a praga. Mas aí, ela já tá começando a crescer. E aqui, como tem um feijão, a gente não pode nem tá jogando veneno. Aqui vai ser preciso ser na inchada mesmo. Olha o tanto que tem. Tem feijão pra todo lado. Ó, esses aqui já tá num ponto de tirar, ó. Eu vou coletar alguns aí pra mostrar pra vocês. Ó, e tem feijão pra cá, ó. É porque, igual eu falei pra vocês, eles estão muito no meio do mato. Mas aqui nós vamos passar a inchada em tudo. Olha, ó. Vamos limpar esse feijão. Ali já tem pé de banana. Ah, em cima da mesa vocês viram as bananas, né? Já é desses pezinhos aqui, ó. Feijão também. Tem mais feijão. Pra cá também, ó. Tem vários pés de feijão, ó. Ah, isso aqui já tirei um meio muito de feijão daqui, ó. Muito, muito mesmo. Você vê os pezinhos assim, acha que não produz muito, mas produz, viu? Pés de cana. Mais cana ali, ó. Tem esse pézinho de cupuaçu também. Eu amo cupuaçu, pessoal. Eu amo mesmo. Eu adoro um sucozinho de cupuaçu. Aí. Olha só. Pézinho de pimenta, ó. Já tá até produzindo. Tempero do segredo de mãe, ó. Ela pega a pimenta bem aqui pra colocar. Olha lá, ó. Aqui, ó, pessoal, é um pé de açaí. O que tal aqui tem uns e eles produzem bastante. Todo ano, é, produz. Tem pé de acerola também. Ele tá meio abafado ali, ó. Mas a gente já plantou as mudinhas foras também. Pézinho de pinha também. A gente já comeu desse pézinho de pinha fruta. Olha só. Essa daqui, como que tá, ó. Ixi, o bicho tá começando a atacar. Mas tá produzindo, pessoal. Aí, aqui, pessoal, como a gente tá se instalando agora e tudo. A gente ainda vai fazer chiqueiro de porco. Vamos fazer puleiro de galinha que não tem. Vamos tá fazendo tudo isso. Aos pouquinhos a gente vai agasalhando, né. Aí tem esse pézinho desse limãozinho aqui, ó. Eu, particularmente, não gosto muito, não. Eu vou pesquisar uma receita com ele pra mim ver. Aí, mais pé de cupo. Aí, pé de coco. Tá bom até tirar essas palhas secas aí, ó. Depois que esse quintal estiver todo limpinho, todo bonitinho, aí vai dar outra vista aí, ó. Tem um pézinho de abóbora. Mais pé de feijão. Mais dois pé de cupo. Ó, e aqui tudo é feijão, ó. Esse localzinho aqui, ó, pra colocar pintinho. É bom demais. Nós vamos até comprar uns pintinhos. É, vamos mostrar tudo pra vocês, pessoal. Vocês vão acompanhando a gente aí que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Comprar uns pintinhos aqui, ó, pra gente tá colocando e criando bem aqui, ó. Aí, as tabas já tá até aí, ó. Pra gente tá fazendo essas construções. Ó, os caiaques que nós vamos pescar também. Ó, e mais pé de açaí. Tem muitas plantas aqui, pessoal. Muitas plantas mesmo. É, pessoal, e caiu água. Ó, Jeff. Já tá na chuva. A caixa tá rachada, pessoal. Já vai precisar trocar, ó. Sai da chuva, amor. Vai tirar aquela caixa lá, ó. E colocar uma outra. Ih, caiu água. Não caiu água bom. Agora, tarde, a gente ia pegar e limpar algumas plantações aí. Já terminou de jogar veneno em tudo. Aí, vamos... Vamos ter que dar uma parada, né? Agora, só amanhã. Vamos lá, Jeff. Eita, menino. Colocar a caixa lá em cima. E botar a bomba pra... Pra encher aí. Porque senão a caixa vai acabar ficando sem água. Se a energia for embora, nós estamos relaxados. Ó lá. O pé dela também tava meio quebrado. Aí, já... Já se arrumou também, ó. Agora, é só... Essa dali já é a caixa nova. Agora, é só colocar o cano lá. Aí, já fica aí 100%. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais diferente aí pra vocês. Mostrando um pouco da nossa vida aí pra vocês. Da nossa casa. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se não for inscrito no canal, cois, se inscreva. Deixa o like de vocês aí, ó. Deixa o comentário também. E não se esqueça de passar lá no canal Chico Rusco, Fernanda Taíde e Fazenda Três Quedas. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Aí, depois, pessoal. Que tiver tudo arrumadinho aqui. Que a gente tiver fazendo horta, fazendo tudo. Vamos estar postando tudo aí pra vocês. Vamos estar filmando tudinho. Música E aí, depois, pessoal. E aí, depois.